Fala torcedor do Cruzeiro! Se inscreva no canal para saber de todas as novidades do Cabuloso todos os dias. Com a queda do Santos para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, a diretoria Santista está em uma verdadeira maratona de negociações para reduzir a folha salarial, e um dos nomes em destaque é o meio atacante Jean Lucas. Com um desempenho destacado no Santos, Jean Lucas despertou o interesse do Cruzeiro, que busca reforçar seu elenco para a próxima temporada. A diretoria Celeste não perdeu tempo e já está em avançadas conversas com o representante do jogador, buscando viabilizar a sua contratação. A queda do Santos para a Série B trouxe uma série de mudanças no cenário do clube paulista, e jogadores de destaque estão sendo colocados no mercado. Jean Lucas, conhecido por sua versatilidade em campo e qualidade técnica, se tornou alvo não só do Cruzeiro, mas de outros clubes que buscam fortalecer seus elencos visando os desafios que virão. Para o Cruzeiro, a contratação de Jean Lucas representa um passo estratégico na reconstrução do time na busca por objetivos mais ambiciosos nas competições futuras. O meio atacante, conhecido por sua habilidade no 1 contra 1 e capacidade de finalização, pode ser uma peça fundamental para a equipe mineira. Além disso, a diretoria do Cruzeiro reconhece a importância de reforçar o elenco com jogadores que já possuem experiência no cenário brasileiro, e Jean Lucas se encaixa perfeitamente nesse perfil. Sua chegada pode trazer um novo fôlego ao meio de campo do time Celeste. As negociações estão em andamento, mas como sabemos, o mercado da bola é dinâmico e repleto de reviravoltas. A diretoria do Cruzeiro, ciente dos desafios, está trabalhando arduamente para fechar o negócio e contar com Jean Lucas para a próxima temporada. E aí, torcedor? O que acha do interesse da Raposa em contar com o futebol de Jean Lucas para a próxima temporada? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal, pois a qualquer momento te atualizo com mais novidades sobre o Cruzeiro.